Nada feito, não conseguimos embarcar. Para quem ainda não conhece a nossa história, em agosto de 2023, abandonamos nossos empregos no Brasil e saímos para uma volta ao mundo sem data de retorno. Iniciamos essa aventura com o intercâmbio de três meses no Canadá, onde tivemos o privilégio de conhecer lugares incríveis. Depois, partimos para o sudeste asiático para curtir as belezas naturais, a gastronomia e a diversidade cultural de países bem diferentes. E agora estamos na Europa, onde compramos um motorhome e vamos começar a terceira fase da nossa World Trip. Nem sempre nossas viagens saem como planejamos, né? Nos programamos com meses de antecedência para conhecer um destino, mas não imaginávamos o que iria acontecer. Depois de passar dois dias por Barcelona, arrumamos a casa e seguimos em direção à região portuária da cidade. O objetivo era pegar um ferry e seguir para a Ilha da Sardenha, na Itália. Bom, estamos chegando aqui no porto, não sabemos exatamente como vai ser. Parece que tem uma área de check-in e a gente vai ter que parar para fazer check-in, não sei. Mas a gente vai entrar com o motorhome dentro do ferry. O ferry é bem grande, tem um navio imenso. Também tem que ser, né? Porque entra carro, caminhão, entra tudo. E vamos lá, vão ser umas 15 horas de viagem, vai ser bem cansativo. Espero que a gente consiga dormir, né? Dentro do navio, dentro do ferry. Separei já ali uma almofadinha de cabeça, algumas coisas para a gente fazer um lanche. Um casaco, um moletom, se esfriar durante a noite. Espero que dê tudo certo nessa viagem. Vamos ver. É, a gente estava pressentindo que alguma coisa não ia dar certo. Nada feito. Não conseguimos embarcar. A gente já explica porque. Agora a gente está tentando procurar aqui um lugar para dormir. Porque a gente não quer dormir de novo em Barcelona. A gente resolveu voltar para Portugal. A gente está procurando aqui um lugar no meio da estrada para a gente poder pernoitar essa noite. E amanhã, com calma, a gente decidiu o que a gente vai fazer. Bom dia, gente. Acordamos na Espanha de novo. Não foi dessa vez que a gente foi para Sardenha. A gente já já conta tudo o que aconteceu aqui. Mas antes, vamos fazer um cafezinho, né? Que a gente só consegue pensar direito depois de um café. Bom, agora sim. Café tomado, né? A gente consegue até pensar melhor. O humor começa a voltar. Voltar não, né? Mas a gente começa a assimilar tudo o que aconteceu, né? Do problema todo. E aí a gente começa a botar o raciocínio em dia para programar o que a gente vai fazer. Bom, esse vídeo está sendo totalmente diferente do que a gente tinha planejado. Na verdade, seria um vídeo para a gente revelar, né? O grande destino que a gente estava se preparando há meses para chegar... Todos os vídeos anteriores. Se você não assistiu os vídeos anteriores, corre lá para assistir. Desde que a gente comprou o motorhome. Toda hora a gente falava... Falava que a gente estava com pressa porque a gente tinha um ferry para pegar em Barcelona. E por isso a gente tinha que chegar lá no dia tal. E para onde a gente ia? A gente ia... Para a Sardenha, na Itália. Uma ilha que sempre foi nosso sonho conhecer. E a gente queria aproveitar, né? O mês de junho lá, que ainda não é altíssima temporada. Já é quente, já é verão. E a gente queria aproveitar... Mas não está tão lotado quanto o verão. Então, para a motorhome, se a gente vai em altíssima temporada para lugar de praia, é complicado porque está tudo muito cheio. Cheio. Então, a gente estava há meses planejando. Desde que a gente chegou na Europa. Desde antes até. Quando a gente pensava em comprar o motorhome e rodar aqui na Europa. A Sardenha era o primeiro destino que a gente queria visitar. Que a gente queria passar uns bons dias conhecendo toda a ilha de motorhome. Porém, o que aconteceu? A gente chegou em Barcelona. A gente tinha um ferry pela Grimaldi Lines. A gente comprou tiques para duas pessoas e o motorhome. A gente ia atravessar de Barcelona, aqui na Espanha, para Sardenha, que é uma ilha na Itália, que fica ali bem pertinho, na direção de Barcelona. E a gente ia fazer essa travessia pela Grimaldi Lines. Bem pertinho. Bem pertinho, não. É. Ficar há 14 horas. É um mini cruzeiro que você faz. Sim, mas pelo que a gente estava pesquisando pelo mapa, era bem melhor pegar esse ferry do que a gente ir por terra, cruzar ali. A gente ia ter que cruzar a França. a França inteira por baixo. A gente ia ter que sair lá no norte da Itália, descer toda a costa oeste da Itália ali e pegar para ir para Sardenha em Nápoles. Que é lá embaixo. Já é no extremo sul. Então a gente ia rodar muito para chegar na Sardenha e talvez a gente não conseguisse chegar em junho ainda. Então por isso a gente viu que o melhor caminho para a gente poder chegar direto lá seria de ferry pegando ali em Barcelona. em Barcelona, né? Porém, o que aconteceu? Ontem quando a gente chegou lá para fazer o check-in na Grimaldi Lines, a atendente pegou nossos passaportes e para recapitular aqui, eu tenho cidadania portuguesa, tenho a documentação, então eu dei entrada com o meu passaporte português e Saulo deu entrada com o passaporte brasileiro dele porque ele está em processo de sair a cidadania dele, então ele ainda está usando o passaporte brasileiro. Porém, a gente ainda está nos três meses permitido para o turista. Então a gente pode... 90 dias, né? Durante 90 dias a gente pode viajar por todos os países do espaço Schengen como turistas. Só que ontem, quando chegou no check-in, que ela pegou o nosso passaporte para verificar, ela verificou o meu, ok, na hora que ela foi verificar o Saulo, ela ficou folheando, folheando, folheando o passaporte e ela não encontrou o caríbo de entrada aqui por Portugal. E ela perguntou, ué, quando é que você deu entrada na Espanha? Aí a gente explicou, a gente não deu entrada na Espanha, a gente deu entrada em Portugal. E viemos de motorhome de Portugal até aqui para pegar o ferry. Ela perguntou, mas cadê eu então o carimbo de entrada em Portugal? E a gente não sabia onde está o carimbo. A gente sabia que a gente não tinha recebido o carimbo. A gente achou até isso muito estranho, porque quando a gente entrou em Portugal... Isso em março, a gente percebeu, mas a gente achou que muitos países não carimbam mais, né? Você escaneia o passaporte na imigração e tudo é eletrônico, isso é normal. A gente entendeu, né? Não precisou de carimbo. Por quê? Porque Portugal já está participando desse sistema, né? E na verdade está. Está, exatamente. É o tal do EES, né? Que significa Sistema de Controle Eletrônico, né? De entrada e saída. Então a gente falou isso com ela. Não, a gente não recebeu o carimbo em Portugal porque disseram que agora é eletrônico e tal. Ela falou assim, mas a gente só consegue verificar se você ainda está no prazo com o carimbo no passaporte. Se você não tem o carimbo, a gente não consegue verificar. E ela falou até de uma certa forma como assim, se você não tem o carimbo, você está aqui ilegalmente. Ela até quis dizer uma coisa meio que assim. E a gente ficou assustada, né? Porque a gente nunca tinha passado por uma situação como essa. A gente já veio para a Europa várias outras vezes. Essa já é a quarta vez que a gente está aqui na Europa. A gente já rodou por vários países e nunca tivemos nenhum tipo de problema. Mas a gente já tinha ganhado o carimbo. Das outras vezes a gente ganhou o carimbo. Dessa vez a gente achou estranho o Salão ter ganhado o carimbo. Antes de continuar falando assim, muita gente não sabe, mas você só ganha o carimbo pelo primeiro país que você entra no espaço chino. Que você dá entrada. Porque você passa pela imigração. É, se você ficar pulando de país, entre outros países, você não ganha mais carimbo. E você não passa pela imigração. Até aí tudo bem. Mas por isso que a gente até achou estranho ela questionar sobre o carimbo se a gente estava de um país para o outro dentro do espaço changing. Mas ela falou que seria necessário. A gente ficou sem saber o que fazer. Ela não tem como comprovar que você está dentro do prazo e tudo. Aí a gente pensando, né? Falei, ué, mas... E o cartão de imigração... Então quer dizer que quem entra pela Europa e o agente de imigração não carimba, fica no limbo, não sabe, né? A gente pensou, não tem um sistema de vista eletrônico? Ela sempre diz. Ela falou assim, ó, pode até ser, né? Pelo jeito que ela explicou, pode ser até que tenha, mas a Grimaldi não tem acesso a esse sistema. Porque realmente é um sistema que quem tem acesso são os agentes de controle de imigrantes. Que é o pessoal da imigração nos aeroportos e os policiais que ficam controlando, né? Entrada, saída de imigrantes ilegais e etc. Fica abordando as pessoas. E aí a gente não teve argumento. Aí ela ainda chegou a falar assim, ó, e se você não tem um carimbo, teoricamente, se ninguém, né? Sabe quando você entrou no espaço changing, você não podia estar nem aqui na Espanha. A gente ficou até... A gente ficou meio assustado, assim. A gente começou a ficar assustado. A gente falou e depois a gente ficou processando, mas olha, não, a gente não está errado, sabe? A gente está dentro do prazo, então. É, mas aí então o que aconteceu? Não pudemos embarcar. Não conseguimos embarcar, porque eles não deixaram a gente embarcar de jeito nenhum. E falaram ainda por cima. Vocês estão indo de um país para o outro, da Espanha para a Itália. Se fosse aqui para ir para as Baleares, por exemplo, talvez nem precisasse desse carimbo, né? Você que já está dentro da Espanha, né? E deixaram você entrar dentro da Espanha, e você vai e volta para dentro do país. Mas você está indo... Ela falando, né? Você está indo da Espanha para a Itália. Então, se a gente não cobrar aqui, vão cobrar você lá. E lá vai dar problema e tudo. E na hora a gente é... A gente ficou assustado, né? Ficou meio perdido, sem saber o que fazer. E aí, falou assim, sei lá, talvez isso aí seja um livramento, sei lá o quê. Ela está certa, está querendo ajudar a gente. A gente perguntou, mas e aí, o valor que nós pagamos no Ferry? Aí ela falou, ah, você tem a opção de remarcar. Mas para não perder o dinheiro, porque devolução, eles não falaram que não devolvem, a gente tentou, a gente remarcou para setembro. Para uma data para frente. Para frente. Até a gente processar tudo o que estava acontecendo, saber o que poderia ir. Isso. Mas lá na Sardenha, a gente tinha reservado o camping. A gente tinha outro planejamento de atravessar da Sardenha para a Grécia, também de Ferry. A gente tinha outros planos em outros lugares, de passar o verão circulando ali pela região. Acabou tudo. Bom, então nós saímos lá, tivemos que dar ré, de onde estava ali na hora do check-in, da RECO Motorhome, para sair da fila de embarque. E ficamos meio perdidos, sem saber o que fazer. A gente não queria dormir em Barcelona de novo, porque é uma cidade grande, não é muito tranquilo para dormir em Motorhome. É, onde a gente estava, era lá dentro da cidade. Então a gente pegou a estrada, voltando, procurando um lugar para dormir, até que achamos pelo Parque Fornite um posto que podia pernoitar a Motorhome. Estamos parados aqui. Vamos aproveitar para fazer os serviços e vamos ficar aqui agora à tarde decidindo o que vamos fazer pelos próximos dias, né? Porque toda a nossa programação de meses atrás e agora já foi por água abaixo. Está perdida, a gente nem sabe o que vai fazer. A gente não sabe o que vai fazer. Os planos eram todos a partir lá, da Sardenha para lá. E agora a gente não sabe para onde a gente vai. E fazer tudo de novo. A gente não sabe se a gente fica aqui pela Espanha, conhecendo alguns lugares que a gente não conseguiu conhecer na vinda. Mas está com medo também, porque a gente está com medo ou se a gente de volta direto para Portugal e fica lá até a gente resolver essa situação. A gente vai decidir aqui agora e pegar a estrada. Enquanto o Saulo está ali pesquisando no computador o que a gente vai fazer pelos próximos dias, o que a gente vai visitar, vou aproveitar, vou fazer um almocinho para a gente. Estou pensando em fazer uma massa, porque é prática, rápida, já tenho todos os ingredientes aqui. Não preciso comprar nada, mas fico alerta aí para vocês o que aconteceu com a gente. A gente está achando que nem todos os órgãos, as empresas, têm acesso ao visto eletrônico. Provavelmente só o pessoal de imigração, por isso já tem acesso a esse sistema. Então a dica é, se você vai passar de um país para o outro dentro do espaço Schengen, quando vocês entrarem, vocês têm que pedir o carimbo. Se vocês perceberem que na imigração não tiverem carimbado o passaporte de vocês, peçam o carimbo e expliquem. Somente se vocês vão pegar ferry ou às vezes ônibus, empresas privadas que não têm acesso aos sistemas de imigração, pode acontecer com vocês, ficarem barrados e estragar a viagem de vocês. Então peçam o carimbo no passaporte. Decidimos o que vamos fazer. Vamos ali em direção a Portugal, em direção ao Algarve, que é sul de Portugal. Quem viu o primeiro vídeo, a gente desistiu de ir para o Algarve porque a gente estava com pressa, então a gente resolveu vir direto. Com medo de não conseguir dar tempo de pegar o ferro. Para a Espanha. Então a gente ia passar alguns dias no Algarve, não vamos, vamos passar agora. Então a gente vai em direção ao Algarve. E a gente decidiu, já que a gente vai em direção a Portugal e vai ter que atravessar a Espanha, a gente ir parando em lugares que a gente já queria conhecer. Um até que a gente vai conhecer, fica bem pertinho ali de Valência. O próximo destino agora então. A gente vai pegar o motorhome, vai sair daqui, vamos ali em direção a Valência e vamos parar num lugarzinho que a gente queria muito conhecer. Fazer um passeio super diferente. E a gente pesquisou aqui pelo aplicativo, tem uma área para motorhome bem do lado de onde a gente vai visitar. Não é nem do lado, né? É o campo, é o estacionamento do lugar. É quase dentro do lugar. Então a gente já vai para lá, que parece que tem uma área muito boa para motorhome, mas já vai dormir lá, que amanhã a gente acorda e tenta fazer o passeio, né? Que a gente não reservou, vamos ver se a gente vai conseguir. É, que na Espanha ainda tem isso. Quem viu os outros vídeos, falando isso de novo, assistam os outros vídeos, a playlist Eurotrip de motorhome. Esse vai ser o sétimo vídeo, né? Nesse vídeo que você está vendo aqui, que você está assistindo, é o sétimo. Para vocês terem uma ideia, tem seis vídeos anteriores para vocês assistirem. E também a gente vai tentar conhecer, além desse lugar legal, o sul da Espanha, né? Porque o sul da Espanha fica na altura do Algarve. Então a gente vai, a gente está aqui em Barcelona, desceu um pouquinho, a gente parou no caminho. Agora a gente vai para Pé de Valência de novo e vamos ali pelo sul, cidades ali maravilhosas. A gente está querendo conhecer Granada, está querendo conhecer Málaga. É, vamos ver o que a gente vai conseguir conhecer nesse caminho de volta. Portugal. O bom desse horário de verão europeu é que a gente normalmente chega nos lugares, claro ainda, né? Já são quase 10 horas da noite, 9h30 e olha como ainda está claro. A gente parou aqui nesse estacionamento próprio, né? Para o motorhome. Vamos passar a noite aqui. A gente achou no Parque Fortnite um lugar bem agradável e amanhã a gente mostra para vocês mais a estrutura. Agora a gente vai organizar a casinha para dormir. O salo foi ali fora para ver se está tudo bem, se está tudo certo aqui nessa vaga que a gente parou, você não vai atrapalhar mais ninguém e amanhã a gente mostra essa parte aqui para vocês. E aí, tudo certo? Estou dando uma olhada na área para ver se a gente pode ficar aqui mesmo. Eu queria tentar também ligar ali o gerador, por isso que eu vim mais para o cantinho. E como é que está lá? Está lá o quê? E aí? E aí que o certo é lá, ficar lá. Será que vai ter problema dormir aqui nessa vaga? Não sei. Não sei. Ah, vou ficar aqui mesmo. Qualquer coisa, se alguém mandar eu sair, eu saio. Acho melhor a gente dormir aqui, porque agora de noite vai ficar tudo vazio. E amanhã de manhã, quando a gente acordar, a gente bota lá na vaga própria para a Motorhome e para poder liberar essas vagas aqui de carro. Acho que é melhor a opção. Talvez seja. Amanhã... Vamos ver hoje. Se ninguém reclamar, a gente dorme tranquilo aqui. E no próximo vlog, vamos conhecer um lugar surpreendente na Espanha. Um passeio diferente de todo o que já fizemos pelo mundo. Enquanto isso, vamos deixar aqui dois vídeos que eu acho que vocês vão gostar de assistir. E aí tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí